Cariço dos Homens do Ventura! Se atirarem, respondam! Bala, bala! O atalho tá fazendo do Ramiz, que vai nos esconder! Tem absoluta! Vão! Segure os jaguços do tiro! Vão de volta! Parate! Vocês não vão escapar! Vamos resolver se desarmados! Ou falta coragem? Adriano! Poiskem! Cansa! Cansa! Vão ... Dio... Fã... Não, 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 não. Estão fugindo Já com chata medrosa Levante-se, vamos Levante-se Eu expulso os jagunços de uma vez E eu vou atrás do patrão Levante-se Luta como homem, vem Luta como homem É melhor que você, Ventura A Olivia nunca vai ser sua, levanta 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 Cuidado, Mariano 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 Só agora você apareceu, infeliz Saia daí Solta covarde Vitório Leve essa rameira Solta Leve essa rameira Solta É minha Solta É minha E doutorzinho? O que é que o senhor quer que faça com ele? Deixa ele aí Se não for comido pelos urubus Não vai oferecer mais perigo algum Essa história do doutor com Olivia Acabou Acabou Se você não me ajudar Eu estou perdida Eu não tenho mais a quem recorrer Essa mulher está me pressionando Quer receber os três contos de reais que prometiu Ela conta a verdade ao Abelardo Eu vou ajudar você, Juliana Eu vou falar com ela e vou confiar essa história Não! Essa mulher não tem nada a perder, você não vê Ou eu consigo dinheiro ou ela revela o que sabe Já uma espécie Não tem nada a退ou !!! Probably W Ou hurricanes W